A CIDADE NO BRASIL Eu moro bem aconselho, fico a duete, da puta fora eu mostro o coelho Onde quinta vai, não vai ter o alcance, por isso que ainda foi uma buca Que tem chance, cansa dos press, a gente vai cair, danha nasce A gente pega o gestão, tudo reventado, a mim só pão calor, só pão da pó Tudo que a cinta pensa não é claro, tudo que a cinta pensa não é claro Tudo aqui tá falado, o moco tá enganado, mistério é fruturado e camuflado Outro bar da merce, que ele inventa danha lado Aqui em esta banho, esbambalente, o amor intenta lento, tamante calmo Nem respeito de boa tio, dentro com o sangue, desafio, dan, vise De bom com o novo estilo, meu paquilo, um troca de apo, vem pra outro nível Pra mal de mim é incrível, nunca fando, larga a letra, não espero que eu amo tanto Espírito, tanto grilo, bom volume, nunca tem voz Pra mal de mim que é boss, depois que tá aguentando, com o próprio Com os costos, com tudo que a cinta dá, não tem voz Yeah, que a cinta dá, tá valente, usa quem tá falado, a mim na minha indente Coralho na minha mente, que tem um dia em dente, que tá dá, tá valente Saí da minha frente, todo mundo tem chance, eu compito Yeah, nunca tem chance, eu compito, nigga Gosto que isso hoje não é vindo de outra maneira Nunca nem é costa, eu chamo um pé de espineira Enquanto a mim tá considera, tem alguém que tá ferra Tem hoje a problemas, que só passa e libera Vire-se assim, pra morrer, é de respeito, mano tem ninguém que convive Só sabe, depois que se quiser com o que sepa, esquece Ele revê-se em si, de bita, peripaz, torce confuso, erdo demais Pra considera, a mensagem é tempo e hora Te espera, só cedo, paz, em tudo que geto, nigga A nós é um grupo que já caça tanto o soro, apesar de não a mim, não te fale de dor Enquanto hoje, só tem lembrancão na terror, que tem motivos pra dar valor Tudo dia que se passa, cruza, como disse hoje Esse violento, por essa missa, manda boca Com mais talento, nos tem que subir Sou que não se feita, triste, suave, com tudo Tudo feito, e nunca falado na eleito Vem por respeito, nunca trouxe o direito Entra na fúria, encontra rapaz, tudo na cultura Apesar de nunca ter peca pequena, com o nome Núria, Mico Weezy, bem palito Se você quer competir, botar seu nome, pítico, olha só pra claro Fica na bo lugar, como nunca ter pego fracos Nós nunca ter pego fraco, yo Se você quer competir, manda convite A minha no microfone, a minha cabeça, nem querendo, nem caneta Dá pra escrever letra, yeah Letra é no fundo do coração, quem te move com Antes de abrir boca, eu te sei que os cruzões Tá cobrindo o som, presta atenção, que ele é nova geração Tô só fora pão, ninguém cansa curtir o som, boy, yeah Já não volta, tá lento com o meu bem Qual é pano, mostra beat, que não tem nem tapo Núria, o study is loka, que eu pucuté A missa do que se me puto, o DC Podem falar a moda, pela minha stand, quem entende Minha boa é o Wilson, nós é que é patrón Weezy in the area, nem quem eu stand, tá já focão Toma se não, não tapou, baixa o chão Nos que é patrón E aí E aí Obrigado.